O consórcio tem atraído uma considerável parcela de consumidores nos últimos anos Segundo aponta a Associação Brasileira de Administradores de Consórcios De acordo com a entidade, entre os meses de janeiro e novembro do ano passado foi registrado um aumento de 14,4% na adesão aos consórcios em comparação ao mesmo período de 2020 Com a elevação da taxa básica de juros, a Selic que atualmente está em 11,75% os consórcios se tornaram muito mais atrativos para quem deseja adquirir imóveis, automóveis e outros bens e serviços E foi por isso que a Elisandra decidiu contratar um consórcio As vantagens que eu vejo em adquirir um consórcio é que no final do contrato você vê que os juros em cima do bem que você vai adquirir não são tão orbitantes e sim as taxas e valores aonde você percebe que é justo diferentemente de um financiamento Uma das grandes vantagens de aderir a consórcios é a ausência de juros e também a quantidade e o valor das parcelas que podem variar de acordo com o bem desejado Quando você faz um financiamento muitas vezes você paga duas vezes pelo mesmo bem Essa é a vantagem que eu vejo em adquirir um consórcio além das taxas e juros baixos a facilidade de acesso ao crédito De acordo com esse gestor comercial a procura por essa modalidade de crédito aumentou muito e ele explica o porquê O primeiro passo é entender a dor do cliente saber o que ele quer qual o objetivo que ele quer a finalidade do crédito Segundo, nós traçamos um plano de ação a gente procura saber qual é a parcela que vai caber no bolso dele o que ele está pretendendo se é um automóvel, se é um imóvel quanto que ele está disposto a pagar de parcelas para obter aquele bem e ali nós fazemos um comparativo de um financiamento com o consórcio e ali realmente ele vai ter digamos assim um choque de realidade em saber que quanto tempo ele perdeu procurando financiamento aonde o saldo devedor dele vai ser praticamente dois bens que ele vai pagar enquanto conosco o saldo devedor dele vai ser bem menor Esse tipo de crédito é para quem tem projetos a médio e longo prazo O proprietário de uma administradora de consórcios diz que a modalidade cresceu muito em Rondônia E aqui no estado a gente tem visto que a prática, a procura do produto consórcio ainda é novo, ainda é muito novo ainda é muito recente diferentemente do sul Então a empresa veio do sul estamos no mercado há 30 anos e no sul já é praticado há muito tempo então as pessoas têm uma cultura do consórcio Agora aqui no norte ainda é tudo muito recente tudo muito novo mas mesmo assim ainda está tendo uma boa aceitação uma alta procura por conta dos juros abusivos que a gente encontra no mercado hoje e o produto consórcio ele é um produto magnífico aonde não é praticado juros apenas uma taxa administrativa não vem 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 poi vem